Um livro muito interessante e muito divertido para férias. É escrito por um brasileiro, chama-se A Última Pepita Leia-se de Ouro, de Lucas Figueiredo, edição marcador, conta a história da falência crónica da monarquia portuguesa, já no tempo de Dom João II, no tempo de Dom Manuel I, em ambos os monárquicos nos seus testamentos diziam que o Estado estava falido, Dom João III, o Ministro das Finanças, escreve uma carta ao rei a dizer Vossa Alteza não paga o que deve, o Ministro das Finanças, vedor da Fazenda, se chamava então, que se atirou da janela, suicidando-se, devido à situação do país. Vale a pena ler este livro, que tem a ver naturalmente com o ouro do Brasil. E com alguma analogia distanciada, histórica, com aquilo que enfrentamos hoje.